Um tour diferente entre uma viela e outra, curiosidades sobre a história de personalidades importantes do país e também do mundo, mais no lugar inusitado. Esse homem escreveu mais de 100 livros. Foi literalmente um fundador da UFRJ, da antiga Universidade do Brasil. Cheguei a conhecê-lo, cheguei a privar com ele. Jamais imaginei que um dia ia mostrar o túmulo que ele está. O túmulo de Pedro Calmon é apenas um dos mais de 60 mil que estão no cemitério São João Batista. Inaugurado por Pedro II em 1852, numa época em que as pessoas eram enterradas nos terrenos das igrejas, o local reúne obras de arte de diferentes estilos, de neoclássico ao gótico. Nós podemos aqui estudar a história da arte do Brasil, principalmente na escultura, desde o neoclassicismo até a escultura moderna. Obras dos melhores mestres nacionais e estrangeiros podem ser encontradas aqui. Bernardelli, grandes mestres, Bruno Jorge, Humberto Cozzo, são nomes comuns. Eu creio que um dia nós vamos poder mapear todas essas esculturas importantes para disponibilizar para os estudiosos da arte. Porque você tem esse hiato na história da arte do Brasil. Você não tem muitas obras de escultores conhecidas porque eles eram feitas para cemitérios e ninguém sabia onde é que ficava. O historiador Milton Teixeira é um dos precursores do turismo cemiterial e orienta o passeio que inclui túmulos de Carmen Miranda, Clara Nunes, Santos Dumont e Carlos Prestes. Os egípcios diziam, quando você pronuncia o nome de um morto, você o traz de volta à vida. E é o que eu procuro fazer aqui, os mortos falarem, mostrarem quem foram, o que contribuíram um pouco, o que eles fizeram, como eles ajudaram de uma forma ou de outra, outros mais, outros menos. Você tem de tudo aqui um pouco, desde personagens locais, personagens nacionais e até mundiais. Eu considero Santos Dumont um benfeitor da humanidade. Então, mas, poxa, só a nível da música popular, não vou nem falar da política, temos sete presidentes da república aqui, mas a nível da música popular, nós temos Tom Jobim, nós temos Vinícius, Chacrinha, Cazuza, Clara Nunes, Vicente Celestino, Carmen Miranda, Francisco Alves, que pagode espetacular, onde é que você vai encontrar essa turma tão maravilhosa? Só aqui mesmo. Os passeios pelo cemitério de Botafogo são gratuitos, com duração de até três horas. E acontecem mensalmente, depois de agendamento prévio, por e-mail ou por telefone. Os grupos têm até 100 participantes, para a alegria do coveiro Jaime Gouveia, que agora não espera ter um enterro para ter gente andando por aqui. Por exercer diversas funções aqui dentro, eu conheço muito bem o cemitério, ou seja, até pelo fato da necessidade dos sepultamentos. E eu comecei a buscar os conhecimentos, ir até o local, e uma curiosidadezinha aqui, outra ali, e as pessoas vêm me informando e assim atribuindo e gostando cada vez mais da informação que era passada. Uma ferramenta que aqui estava jogada num canto, e hoje está sendo aproveitada e dando oportunidade. Eu acho isso fantástico. É fantástico a gente conhecer a história da gente, olhar, eu acho que é importante você voltar no tempo e ver quem trouxe esse país, quem trouxe a nossa história até aqui. Então isso é uma coisa que todo mundo devia fazer. A gente fala tanto em cultura nesse país, e é uma forma tão simples de você trazer a memória daqueles que vieram antes da gente, que vão nos ajudar a preparar o caminho para os que virão depois de nós.